Música Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu sou a Gil e estou de volta E hoje vamos falar sobre reconstrução capilar Eu falei semana passada ou uns dias que eu ia deixar esse vídeo aqui no canal para vocês em passo a passo Porque muita gente espera por esse vídeo e eu nunca tinha feito nada parecido Porque eu respeito muito a etapa da reconstrução capilar E eu vou já explicar para vocês o porquê Mas antes eu faço um convite a você, caso ainda não seja inscrito nesse canal e está aqui pela primeira vez Ai gente, clica bem aqui ó Aí você vai ser redirecionado para outra aba e você vai encontrar se inscrever Você vai clicar, vai se inscrever E todas as vezes que eu postar um conteúdo novo você vai ser notificado lá no celular de vocês Acho que ainda não fiz nenhum vídeo sobre reconstrução capilar detalhado aqui no canal Porque é uma etapa de tratamento que eu respeito muito Por quê? Porque o cabelo realmente tem que precisar, tem que estar precisando de uma reconstrução capilar Caso contrário, você corre um grande risco de detonar seu fio Então eu indico muito que somente as pessoas que estão precisando de um tratamento imediato Que façam reconstrução E para quem é indicado? É indicado para aquelas pessoas que acabaram de submeter o cabelo a um procedimento químico Seja ele descoloração, alisamento ou relaxamento Por que essas pessoas são os grupos que mais necessitam de reconstrução? Porque o cabelo quando se expõe, quando expõe o cabelo a um procedimento desse O cabelo perde massa, o cabelo perde queratina, perde um monte de coisa Nosso fio tem capas Então a química vai e tira uma, duas, três capas E o fio fica frágil, fica fino Então é nesse momento que você precisa cuidar dele, tratar Então você precisa repor a queratina, repor a massa do fio Aí é quando entra o processo da reconstrução Ela é indicada, olha só, para fazer a cada 15 dias Uma vez ao mês ou a cada 45 dias Isso dependendo do estado do seu fio Se o cabelo estiver muito fragilizado, quebrando no meio do fio Quebrando ou com aquele efeito elástico Eu indico fazer uma vez na semana até o cabelo se recuperar Depois que o cabelo estiver recuperado, você intercalha esse tratamento A cada 15 dias ou somente uma vez ao mês Aí você vai perguntar Mas Gil, eu tenho meu cabelo natural e ainda assim ele está quebrando Ah, então para você que tem o cabelo natural, cabelo saudável Mas mesmo assim está precisando de um tratamento de queratina Então eu indico fazer uma vez ao mês Porque é natural que através do tempo O nosso cabelo também vai perdendo a queratina A gente se expõe ao sol, a água quente, a equipamentos de calor artificial E tudo isso ajuda com que o fio também perca a queratina Perca a massa Aí você precisa repor Então gente, eu vou deixar o passo a passo para vocês Eu espero muito que gostem Eu espero que entendam tudo E a gente se vê no próximo vídeo Que vai estar semana próxima aqui no nosso canal Espero que tenham gostado Se gostarem, não deixem de avaliar Deixe seu joinha, comente Compartilha com as amigas, aquela amiga que está loira Ou que fez algum procedimento químico e está a desesperar Mostre esse vídeo para ela Eu tenho certeza que vai ajudar muito Então um beijo bem grandão Fiquem todos muito bem Tchau 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 Tchau